Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e o comentário de um texto que eu escrevi logo no primeiro dia do ano de 2023, né? Mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude na divulgação do conteúdo, também deixarei na descrição do vídeo o link para os meus cursos relacionados a técnicas de leitura, literatura, filosofia, enfim. Bom, falando agora propriamente do texto, eu sempre gosto de escrever partindo de uma experiência real e aí dar alguma opinião, enfim, falar alguma coisa e aí logo no primeiro dia do ano surgiu essa ideia depois de uma conversa que eu tive com uma colega e eu acho que pode ilustrar bem a situação que nós vivemos. Então, eu vou fazer a leitura com um pequeno comentário. Bom, é o seguinte, se existe algo que é característico de nossa época é a dificuldade de aceitar a realidade e raciocinar a partir dela, e eu diria não só aceitar, mas também reconhecer uma situação real. Bom, tomarei como ponto de partida o cenário político atual do Brasil, mas isso pode ser facilmente transposto para outros âmbitos. Mas antes, façamos um pequeno passeio histórico. Na Grécia Antiga, os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, buscavam explicar o princípio das coisas estribadas na fizes, na matéria, ou seja, para alguns, para esses primeiros filósofos, o princípio de tudo, para alguns era a água, para outros era o ar, para outros o fogo, assim por diante. Quando chegamos a Platão, esse, partindo da realidade material, argumentou que o sensível só é explicado pelo inteligível. A partir daí, cria, então, a sua teoria das ideias, até alçar andares chegando aos princípios, que seriam a Uno e a Diade indefinida, conforme demonstra Reale em sua obra Divisora de Águas, chamada para uma nova interpretação de Platão, na qual ele reconstitui a doutrina escrita do mestre. Aristóteles também não destoa de seu mestre Platão, no sentido de aceitar a realidade e raciocinar a partir dela. Até mesmo no âmbito da teologia, o apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Romanos 1.20, que o invisível de Deus se torna manifesto através daquilo que é visível, ou seja, da realidade manifesta. Assim, o cristão, percebendo e aceitando a realidade que se impõe, pode, então, buscar a subida através da escada de Jacó, até chegar à existência de Deus. Isso, na teologia, é chamado argumento cuia, que é um argumento que parte dos efeitos até chegar à causa. Em poucas palavras, o que eu quero dizer é que todas as grandes mentes, seja dentro do âmbito da filosofia ou da teologia, sempre raciocinaram a partir da realidade. Percebam, aqui no meu texto, tanto quando eu ilustro com os filósofos da Físes até chegar em Platão, na teologia, a gente sempre parte da realidade para chegar até, seja as ideias, o mundo inteligível de Platão, sempre reconhecendo a realidade. Retornando à nossa atualidade política, é possível perceber que tanto aquele movimento que é intitulado de direita e aquele intitulado de esquerda possuem uma dificuldade extrema de aceitar os fatos impostos pela realidade. Não percebem que aquilo que o saudoso professor Olavo de Carvalho denominou mentalidade revolucionária perpassa a mente de ambos. Bom, e aqui eu estou tomando isso aqui como uma dicotomia entre esquerda e direita, sabendo que há subdivisões, tanto da direita e da esquerda. Então, quando eu digo direita e esquerda, eu estou querendo dizer que é a totalidade das pessoas, tá? E que essa mentalidade revolucionária perpassa a mentalidade das pessoas. A esquerda não aceita que Lula foi absolvido, não inocentado. Bem como o outro lado não aceita que os líderes de direita, em especial Bolsonaro e das forças armadas, abandonaram o povo nas ruas e na porta dos quartéis. Isso torna a situação bem interessante, pois quando digo Lula foi absolvido por uma questão meramente técnica, sou chamado de direitista. E quando dizia que só acreditava numa intervenção divina, mas que achava que Deus, no fundo, não se interessava por essa questão, sendo que Bolsonaro ou as forças armadas não fariam nada, fui chamado de esquerdista. Bem, pelo menos não fui chamado de direitista. Então, esses aqui são exemplos simples que mostram que tanto a direita cria um espantalho chamado esquerda para poder bater, e a direita faz a mesma coisa. Ambos os lados partem de uma visão que não é a realidade acerca de cada um desses movimentos. O Bolsonaro, por outro lado, passou a campanha política inteira, chamando o Lula de descondenado, enfim, aquela coisa, subestimando, criando um fantoche chamado Lula e subestimando o poder de toda a máquina, enfim, de tudo que poderia acontecer, achando que as eleições estavam ganhas. Ou seja, nenhum dos lados partiu da realidade, porque o Lula também foi absolvido por uma questão técnica, não inocentado. Isso no mundo jurídico faz uma grande diferença. Assim também como a esquerda jamais admitiu os crimes cometidos, ou gosta de debater sobre os crimes cometidos na Rússia durante o Lênin e Stalin, e tentam, assim, recalchutar a imagem desses caras partindo de algo totalmente deturpado. Para eles, o que eu percebi é que tanto para a direita quanto para a esquerda, para as pessoas, de um modo geral, que se expõe politicamente, mais importa a narrativa, e tanto que eu já disse aqui várias vezes no canal, as pessoas chamam de narrativa, mas não a verdade. Notícias falsas, tanto propagadas pela direita e pela esquerda. E no final, os que foram enrolados são simplesmente os eleitores, principalmente os do Bolsonaro aqui, que até no último dia, até no dia 31, acharam que aconteceria alguma coisa. Mas, atendo-me ao tema, percebam que tanto aquilo que é chamado de direita, atualmente de esquerda, jamais raciocinaram a partir da realidade, dos indícios materiais. Não perceberam que tomaram a mesma atitude do Dr. Schaeber, que é o caso relatado por Freud no início da criação da psicanálise. Muitas pessoas ficaram assustadas, aqui é o meu comentário sobre o que aconteceu, mas desde o ano de 2020, percebendo tudo aquilo que vinha acontecendo, e eu tenho as mensagens para provar isso, é claro, também estribado no que o professor Olavo de Carvalho tinha ensinado, era bem fácil perceber que esse cenário iria acontecer, que Lula seria liberto, enfim, que teria a sua ficha limpada de um modo forçoso, e seria vencedor das eleições. Eu tenho as mensagens que eu provo isso desde 2020. Fiz, inclusive, um vídeo em 2018, logo quando o Bolsonaro foi eleito, falando que se não houvesse uma estratégia no âmbito cultural, enfim, para poder dar um superdâneo àquele movimento de direita que estava iniciando, não adiantaria nada, e ele perderia a próxima eleição, e foi exatamente um vídeo de outubro de 2018. Eu fiz, eu tenho esse vídeo, falando sobre isso. Bom, subestimaram o inimigo. Lembro bastante de uma cena do Hobbit, do Tolkien, do filme, onde o Bilbo fala para o Gandalf que não tem medo do Thorin, então ele fala assim, jamais subestime a maldade do seu inimigo. A direita, durante esses quatro anos, ou a chamada direita, subestimou a esquerda, subestimou o poder da esquerda, e se mantiveram simplesmente fazendo seminários, estavam mais preocupados em tirar fotos e postar em redes sociais do que realmente estudar. Dificilmente eu conheço um direitista que realmente estuda, é algo praticamente raro de se encontrar, que leva as coisas a sério, preferem ficar postando ironias, como se isso fosse suficiente para vencer no âmbito político. A esquerda, né? Ou seja, partem das suas fantasias de que já está ganho, enfim. Bom, vamos dar continuidade na leitura do que eu escrevi. Agora, imaginem as explicações ou soluções propostas por aqueles que raciocinam tomando como ponto de partida a sua fantasia. Cito como exemplo as teorias que foram criadas a respeito da suposta morte do Lula, logo após o termo do segundo turno, ou o xadrez 4D que Bolsonaro estaria jogando, e que no final ele salvaria a pátria e que as forças armadas sempre estariam a proteger o povo. E no final nada aconteceu, como eu já havia falado diversas vezes, inclusive ganhei uma aposta. Bom, estou dizendo isso porque sou o vidente e sabia que nada aconteceria para impedir? Claro que não. Há anos, quem estuda a obra do professor Olau de Carvalho teria essa capacidade de fazer esse tipo de diagnóstico, já que o professor sempre tinha como premissa raciocinar partindo dos fatos da realidade, jamais por meio de abstração. Um exemplo muito simples que ele citava O comunismo, na forma que ele está descrito no dicionário, ele nunca existiu, porque a completa estatização dos meios de produção jamais seria possível, como demonstrou o Ludo em Vomizes. Isso é impossível, jamais aconteceu, vai acontecer. Mas existe um movimento revolucionário que, se fôssemos pegar por definições de dicionário, nós não vamos encontrar e que o professor Olavo também definiu. Então, ele partia dessa premissa de jamais esquecer de raciocinar a partir da realidade, nunca querendo transformá-la, mas entender em seus meandros e aí pensar em alguma solução. E a solução que o professor propunha era justamente essa criação de uma intelectualidade. Segundo ele mesmo dizia, no país só existem... Existem três coisas para sustentar um país. A religião, a cultura e a língua. O Brasil não tem nenhuma dessas três. Ou se tem, estão todas defasadas. Então, sem esses três pilares, seria impossível fazer uma restauração da cultura. E aqueles que são chamados de direita não se preocuparam e não se preocupam com isso. Estão preocupados com outras coisas. Bom, desse modo, enquanto direita e esquerda raciocinarem tomando como premissas as suas fantasias e ou desejos inconscientes, não aceitarão e não nem... Perdão. Não aceitarão nem entenderão a realidade. E não a entendendo, todas as soluções, propostas e diagnósticos não passaram de quimeras. Assim, prolongarão por tempo indefinido esse monstro que se realimenta. Foi outra coisa que eu percebi. Esse mecanismo de retroalimentação de um criar o fantoche do outro para poder bater nesse fantoche. Tanto que eu fui expulso de vários grupos, sendo chamado de esquerdista. Enfim. Bom, essas são... Essas observações que eu fiz fundamentadas nessa conversa que eu tive. Talvez possa trazer um insight para alguém aí. Porque eu fui lendo o texto e acabei fazendo comentários que entremearam o texto sem fazer esse assinalamento entre a diferença entre o que está no texto e o comentário. Mas, enfim, espero que possa servir de uma forma de possa gerar insight em quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo. Agradeço vocês que estiveram aqui assistindo até o final. Um abraço e até a próxima.